Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Feira de Orquídeas, é uma exposição de orquídeas e plantas ornamentais aqui da minha cidade, em Poá. A gente chama de Festa da Orquídea desde sempre, mas é uma exposição e a gente vai mostrar um pouquinho de tudo aqui para vocês. Para começar com esse painel lindo aqui, ó. Tchau, tchau. 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 É muito mais bonito ainda. Olha esse castelão de fadas. Olha aqui, essa aqui acho que é uma... É uma floral. De uma aloe. É, de uma aloe. Olha esse castelão de fadas. Esse é grande. Não, agora dá nada aqui de um lado pra você mostrar o outro pokédoma que tem ele que tá mais bonito ainda. Mais uma orquídea. Uau, o que é isso aqui? Olha isso. Olha que lindo. Olha esse aqui, o que é isso? Esse daqui é só um Black Prince. Oh, olha como tá incrível, amor. Ninguém. Olha isso, que delicado. Olha gente, o pokédoma. Olha o tanto de espécies de equeveria. É o plafoca. É, tá chorando um pouco. Ah, não tem jeito, é isso. Muito lindo. Uau. E mostra esse arranjo no tronco, amor. Eu fiquei apaixonado por esse pequenininho. Que lindo, tá? Muito lindo. Olha o arranjo no tronco, gente. Olha só, vai falando o que você conhece, amor. Só de ver no tronco. Ixi, falcata, polidones, top turbi, Black Prince. Olha o meu amor que vem do... É... Ah, gente, é muito. Isso é só o começo, gente. Só o começo. Só o começo. Mais um Black Prince. Essa aqui bonitinha também, não sei o nome. Essa daqui também não sei. Muito lindo. Olha, gente. Que chique. Que lindo, hein? Gente, olha aqui. Que lindo os cactos. Esse tem os nomes, ó. Que brilho. Ele brilha. Eu nunca vi um cacto brilhante. Dá uma passagem pelas plaquinhas também, amor. Porque tem gente que gosta de saber o nome. Esse aqui é muito quente. Esse daqui eu nunca tinha visto. Olha que lindo. Uma espécie de frente meio cinza. Tavares e a grande flora. Não, você... Não, na casa a gente gosta. Olha esse aqui, passa a coronha de flora em torno. É. É uma Monilaria Meirene. Meia Meirene. Gente, é muito quente esse daqui. White o quê? White é ball? É isso, mano? É, web ball. Web ball. Olha esse, quente tico. É uma euforga sub-monilaria. Que lindo, gente. Olha esse aqui. Olha que gigante. Esse aqui é igual aquele arco. Muito gigante. Mas tem duas cabeças. É. Vai tirando foto. Melocactus? É, melocactus. Olha esse aqui. Quando a gente acha que viu um impressionante, a gente vê um mais ainda. Esse daí é o melocactus. Porque eu achei muito legal, mas aí... Olhando o canto eu tô vendo um cacto com um verde limão de tão bonito. Esse não é tão atraente. Esse é igual aquele brilhante. Olha esse aqui. O verde dele é meio marcatexto. Bem fosforecendo. Assim. Ah, eu vejo assim vocês conseguem ver a proporção dele melhor. Porque ele é grande. Bem espinhudo. Esse também é bem espinhudo e punicão. É isso. Que feio. Olha essa, só que não é abrigada. Não, Samurani. É uma frutinha aqui, né? É. É. Eu já tinha visto já. Essa é carnívora, gente. Olha essa carnívora aqui. Tamanho e quanto cachinho. Olha aqui, ó. Ó. Ficou uma coxa. Olha só. Ficou uma coxa. Cão boi. Que lindo! Chega, fucinharia! Olha, esse é um pinheiro, né, amor? Hein, amor? Olha, gente, um bonsaizinho. Um pinheiro em forma de bonsaizinho. Bem linda. Olha a osculária detóide. Vamos lá, amor. Fala sobre essa aqui. Olha essa daqui que é uma osculária argêntia, é uma calha argêntia, super rara. Nunca nem tinha visto ao vivo, só em vídeo. Olha essa daqui que é uma osculária detóide. Vai andando, amor, pra eu ir mostrando. Essa daqui é uma Crassula Yamanensis. Olha essa. Essa daqui tá escrito que é uma Echeveria Mandala, mas eu conheço como Echeveria Dorothy. Deve ter alguma diferença. É, não sei, acho que não é Mandala não, acho que tá errada. Essa é uma Popsitube bem grande. Olha essa aqui. Essa é uma Opon de Subulata. A gente comprou uma dessa, mas não chegou ainda. Essa é uma espécie de Crassula, mas eu não sei qual é. Bem bonitinha. Marronione. Ai, nunca tinha visto ao vivo também. Essa daqui tá escrito que é a Imbricata, mas eu nunca sei qual que é, qual, secunda, Imbricata, com milha. Essa a gente tem o Crassissimus, mas o nosso é bem grandão. Olha essa aqui, escura. Essa é a Racimosa. Olha essa, acho, floral. Incrível, né? Trevi. É trevinho isso? É, é Oxalis Stricta, é um trevinho. Olha essa. E essa é a White Gilva. Echeveria White Gilva. Que pra mim parece muito com a Phantom, e eu sinceramente não sei distinguir a Phantom dela. Então, gente, olha que coisa linda. Essa é a Gibi Flora Cristata. Nunca vi uma coisa tão linda na minha vida. Jesus. Realmente é muito bonita. Nossa, que coisa linda, que rarade. Ai, aqui são só raridades pelo jeito, porque olha essa Vortia Variegata. É uma uma coroa. É bem bonita, hein? Olha o tamanho da Chacala Lanchoy, sim, esse pato que eu também só tinha visto em vídeo. Olha o tamanho dele. Ela é giganta, uma das gigantescas. Olha a arte dela aqui, olha. Olha onde vem a arte dela. Tem mais outras ali, gente, olha. Olha essa Ronione Crissata. Olha essa Ronione Crissata. Ela é sensacional. Olha essa, você tá... Eu acho que o meu neném vai pirar, hein, gente. Não, não, tô pirando. Só não pode bugar. Isso porque eu tô só na exposição, hein, não tô na parte de compra ainda. Senesas Capozas. Senesas Capozas. Amor, será que essa é a nossa? Eu gostei da cor dessa aqui, bem diferentão. Será que essa daqui é a nossa? Essa aqui? Que a gente finalmente achou aí. Será que é? Olha que linda. Equeveria Cremolata. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Esse nome. Ela é bem grande. Essa Alonha aqui também é diferentona. Eu nunca tinha visto. Alonha. Só tá escrito Alonha. Olha aqui, essa carneculata. Aqui tá carneculata. Eu sempre falei caramculata. Agora eu não sei. A gente nunca sabe. Um sedum aqui. É a verruguenta, é essa? É. Deixa eu passar a mão na verrugada, assim, que eu tinha curiosidade. É doidinha. É duro. Tchau. Um sedum. Bem bonitinho. Uma vortia faciata variegata. Ela é assim? Amarelinha e verde? Ela é variegata. Uma híbrida. Olha o tamanho dessa aí na frente. É, igual aquela outra, praticamente. E aqui tá falando que é velha chaviana, mas isso não é a chaviana. Esse fogo não sabe. É, não. Aí tão errando os nomes. Vem cá, deixa eu falar. Tô pra lá, igual. Qual é essa? Aqui tá como é que é velha chaviana, mas, gente, eu sei qual é que é a chaviana e não é essa. Esse povo não sabe o que estão falando. Olha que lindo esse arranjo no teto aqui com costela de adão. É, essa mambaia pendurada. Ali tem ciclame. Muito lindo, gente. Muito lindo. Que sonho esse lugar. Mais uma mesa aqui com uns arranjos lindos, ó. Colher de cobre. Rabinho de macaco. Olha esse quadro de suculentas. Vem ver, nego. Que lindo. Jesus. Que... 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 Qual a identificação dessa daqui, gente? Que coisa linda. Tô apaixonada. Apaixonada. A gente vai falando em todas aqui, tá? Não, tô apaixonada nessa aqui. Olha a cor disso. Eu não sei qual a identificação. Vocês sabem? Não. Nossa. Bem roxa, né? Bem... Agora vendo essas duas aqui, talvez... Uma seja fantôme, a outra seja jajú. Vai que eu tava na dúvida. Não sei. Legal. E esse? Que é... Jade, né? É, orelha de... Não sei. Não é a jade, não. Não sei qual que é. Olha esse arranjo. Que lindo. Que lindo. Nossa, dá vontade de viver de arranjo. Olha... Não, não. Bem aqui. Viu o tamanho desse rabo de gato? Colher de cobre. Eu sou leigo, mas eu sei algumas. Algumas sabe, né? Olha aqui, que coisas lindas. Olha essa roxa. É a mesma, naquele lado lá que eu perguntei. Que eu não faço ideia de qual seja. Olha o tamanho desse rabo de gato. Olha a cor dele, que verde bonito. Lindo. Lindo, lindo, lindo. A gente tem, né, amor? Tem, mas os nossos são bolinhas assim ainda. Nossa, tá travando. Esse é grande, hein? Olha aqui até onde ele vai, gente. Tá travando, né? Olha aqui onde ele vai. E esse quadro? Não tem nada de interessante. Não, isso é... Tá mais fininho esse quadro. É, tá mais simples. Não, é lindo, mas tá mais... Mas... Deixa eu chamar uma roça pra você. Depois da indicação. Nossa, essa aqui é bonita, amor. Essa que a gente tem, essa peludona aqui? Então, eu acredito que sim, mas não tenho certeza agora. Não, não tem nada de interessante. 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 E aí 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 Ó pessoal, agora eu tô escolhendo aqui as que eu vou comprar E olha que linda as plantas nesse stand aqui Aqui eu tô mostrando só as grandonas deles Uma mais linda que a outra, eu já escolhi uma, tô vendo se eu vou levar mais alguma Todas essas aqui são 30 reais Eu tô em dúvida se eu levo essa daqui também Bom dia pessoal, hoje já é o dia seguinte e eu vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas que eu comprei lá na exposição Não quis mostrar um tempo que tava escuro, mas vou mostrar hoje aqui com detalhes pra vocês Eu comprei essa calanchoe lá Eu nunca tinha visto dela Olha que linda essas florzinhas A folha dela também é bem bonita Eu esqueci o nome agora Mas provavelmente eu vou ver na edição aí do vídeo E aí eu coloco a legenda Bom, comprei essa orquídea aqui Né, uma exposição de orquídeas Mas por incrível que pareça não é pra mim Eu comprei pra minha mãe Pros meus pais, né Eu até tenho uma orquídea aqui em casa que eu herdei da minha sogra E ela tá bem feinha Eu tô precisando assistir aí uns vídeos pra aprender a cuidar dela Comprei aqui, eu sei que é velha cetosa Coisa mais rica Tá ali com uma mudinha, uma hache floral Não sei bem o que que é Muito, muito linda Comprei esse cacto aqui, ó Que eu achei ele bem bonito Ainda não tem a identificação Mas se eu encontrar a identificação até a hora de eu editar o vídeo Eu coloco na legenda também Ah, deixa eu falar os valores Essa daqui foi 15 A orquídea foi 10 A cetosa foi 10 também, se eu não me engano O cactus foi 10 Aí eu peguei também essas duas bebezuchas aqui Elas se parecem muito Mas ao mesmo tempo não se parecem Porque essa tem a folha mais compridinha E pontudinha E essa tem a folha mais gordinha Mas não sei se é a mesma Era duas por 10 Tá A banca que eu tava, tava escura Não sei se eu mostrei aí no vídeo E aí eu fui pegando as que tinham pruína E acabei pegando duas parecidas Mas também não tem problema, né Quanto mais melhor Peguei também essa daqui Eu acho que é uma muda da Mauna Brasileira Da Mauna Mas eu não tenho certeza Vamos esperar ela crescer Aqui consegui uma mudinha da Rosinha do Sol Variegata Que eu tanto quis Desde que eu comecei a colecionar Ui, quase que eu juntei Desde que eu comecei a colecionar Eu quero ela E nunca tinha encontrado por aqui Finalmente encontrei E esse vasinho foi 5 Agora vamos para as minhas duas preciosidades Que estão aí no canto do vídeo Consegui a minha lilacina Ai, gente Nem acredito que eu consegui finalmente encontrar por aqui Sei que tem bastante para vender na internet Mas a internet tem frete, né A lilacina também foi 13, tá? Ó Ela não é muito grande Mas também não é pequena Para vocês compararem, tá vendo? Acho que é o potinho de 9 Ela é do mesmo tamanho que da mudinha Que eu acredito seja da Mauna E por último Mas não menos importante Muito pelo contrário A mais importante na minha opinião Foi essa daqui Que eu não lembro a identificação Já vi muito Já quis muito E agora eu simplesmente não lembro Ó Consegui uma que é bicéfala Esse vaso já é grande É uma cuia Acredito que de Sei lá, de 20 centímetros E foi 30 reais Desculpa que é cara de sono Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Desse tour lá pela feira Né? Pela Feira de Exposição Pela exposição E vou tentar postar esse vídeo ainda hoje Sexta-feira Dia 6 de setembro Porque a feira só vai até domingo Dia 8 Então quem for aqui da região Ainda pode correr lá E dar uma olhadinha Nessas riquezas Tanto da exposição As coisas que eu mostrei pra vocês no vídeo Quanto as que estão à venda Tá bom? Então Não esquece de Dar like nesse vídeo De se inscrever aqui no canal E comenta aqui pra mim Se você sabe a ideia de alguma delas Tá bom? Um grande beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo